Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drops News. Nesta edição, trazemos mais um capítulo sobre a engorda da Praia de Ponta Negra. Após o Ministério Público Federal solicitar que o IDEMA suspenda a licença que autoriza o início das obras, a Procuradoria Geral do município de Natal recorreu à Justiça Federal, argumentando que a medida não tem fundamentos legais e seria prejudicial à cidade. A licença foi concedida, minha gente, no ano passado. Só agora ele pede a anular a suspensão dessa licença prévia que foi dada. Por que o doutor Spontinelli não preparou essa ação antes? Na saúde, os profissionais da enfermagem reivindicam o pagamento do piso da categoria referente aos meses de maio a agosto de 2023. Na avaliação do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado, falta um trabalho político do governo local para finalizar o repasso dos valores aos profissionais. E o Brasil entra em campo nas Olimpíadas de Paris nesta quinta-feira. Entre as atletas da seleção que estarão presentes na prova está a Potiguar, Antônia Silva, referência em termos de liderança na equipe. E esta foi mais uma edição do Drops News. Outras informações podem ser conferidas nas redes sociais do Sistema Tribuna de Comunicação. Eu vou ficando por aqui. Boa quinta-feira!